As aulas presenciais na rede municipal de Londrina retornaram hoje, né, para as turmas de quarto e também quinto ano. Durante todo o mês de agosto, alunos menores também voltam de forma escalonada. E o modelo é híbrido. Os alunos chegaram cedo, tamanha ansiedade. Eu tô achando muito legal. Por quê? Porque daí eu estudo, eu brinco. Só estudar em casa que é difícil. Minha filha não via a hora de começar as aulas e ela tá amando. Voltar às aulas presenciais quase um ano e meio depois e numa escola novinha, recém-construída. Me sentindo bem feliz, porque às voltas das aulas eu tava bem ansiosa pra voltar às aulas. Eu tô me sentindo bem legal, porque eu tava com muita saudade da escola, não aguentava mais ficar em casa. Volta, mas com restrições. Todo mundo de máscara. Na entrada, termômetro pra verificar a temperatura e álcool. Distanciamento fora e dentro da sala. É um recomeço e tudo tão novo que vale aquela apresentação típica de primeiro dia. Eu tenho 11 anos e eu tava muito ansiosa pra essa escola estar pronta. Gostaria muito de estudar dela. É uma volta, mas ainda gradativa. Nessa segunda-feira, retornam os 500 alunos do EJA e os 5.500 do quarto e quinto ano. Na semana que vem, os outros 5.500 das mesmas séries. No dia 16, segundo e terceiro ano. No dia 23, o primeiro ano. E no dia 30, a educação infantil. Sempre nesse sistema de revezamento, com 50% presencialmente e o restante apenas no online. Por conta dessa autonomia que a criança de quarto e quinto ano já tem um pouco mais, de entender a regra de manter o distanciamento, de ter um pouco mais de cautela. Pra essa volta, cada escola teve que apresentar um plano de biossegurança. Na América Sabino Coimbra, por exemplo, café e lanche são servidos individualmente na sala de aula. Quem decide sobre a volta presencial ou não, são os pais ou responsáveis. É um processo. Eu digo para todos os diretores de escola, assim, cada dia vai ser uma emoção diferente. Então, nós vamos com muita calma. Não há uma regra imposta, não há uma decisão única para a rede. Nós estamos nos ajudando. Todas as escolas estão fazendo esse exercício de entender como é que a gente pode manter a segurança dos alunos e dos professores, seguindo todos os protocolos.